A Antares tem crescido muito, quer dizer, começou do zero e o ano passado, no final de 2023, fechou o ano com 11 milhões e meio de faturação. A Antares nasce há 25 anos com o objetivo de comercializar peças de arte e de antiguidades, antiguidades de arte, aliás o próprio nome é isto que diz, vem daí, Antiguidades de Arte, associada à Antares, e foi assim que trabalhou nos seus primeiros anos, a comercializar peças antigas e de arte. Mais tarde, percebemos que o mercado queríamos crescer mais, queríamos estar mais abrangentes no mercado, demos o salto direto da arte para o design, um design minimalista, estávamos atentos ao mercado e percebemos que não existia fabrico em Portugal de mobiliário de design muito minimalista, extremamente moderno. Os italianos estavam a entrar com essas coleções, com essas linhas de mobiliário à data, estamos a falar em 99, 2000, nós percebemos isso e entramos também no mercado, começamos a fabricar, criamos uma unidade industrial, a nossa primeira unidade industrial, muito vocacionada para o corte e furação, ou seja, muito vocacionada para fazer móveis, linhas direitas, como se costuma dizer. A Antares tem crescido muito, quer dizer, começou do zero e o ano passado, no final de 2023, fechou o ano com 11 milhões e meio de faturação, começamos sem nenhuma unidade industrial e hoje estamos aqui num polo industrial, com quase 20 milímetros quadrados de área coberta, onde temos quatro fábricas, uma delas uma metalomecânica, a fábrica de sofás e de estofros, no fundo, e a fábrica, a principal fábrica, que é a fábrica de mobiliário. A Antares marca uma forte presença no mercado nacional. É curioso que até 2020 a Antares tinha a maior fatia de faturação para o mercado externo. Desde 2020 nós encontramos aqui uma oportunidade e crescemos bastante, pois temos 26% de exportação e 74% para o mercado interno. Mas há aqui um dado curioso, que é, nós estamos a exportar muito cá dentro. O que é que isso quer dizer? Nós estamos a vender como nunca para estrangeiros, nas nossas lojas internamente aqui no país. Nós temos uma loja cá no país, que varia de mês para mês, mas vendemos entre 60% a 80% para estrangeiros. Na nossa capital, 30% é a média anual de venda no último ano para estrangeiros. Quando falo estrangeiros, falo de francês, de brasileiros, americanos, muitos americanos, nomeadamente de Balgário. E aqui no Norte também, isto também está a acontecer. Se juntarmos estas duas fatias, continuamos a exportar mais de 50%, sendo que uma fatia interessante é internamente. É vendido a estrangeiros cá internamente. Este Antarty Center é este edifício que tem 8 mil metros quadrados e tem várias valências. Tem desde logo a fábrica de estofos, onde inclui cadeiras, sofás, cadeirões. Depois tem o showroom, um grande showroom, que é um dos maiores espaços de exposição que a Antarty tem. Depois temos o museu, nosso Ex Libris, inaugurado muito recentemente pelo Prémio Nobel da Paz, Dr. Ramos Horta, e pelo Prémio Pritzker, Sr. Arquiteto Álvaro Siza Vieira. Ou seja, tudo isto que acabei de citar, mais o mural do Love Nature. Para quem não sabe, Love Nature foi uma iniciativa onde nós nos propusemos em 2022 a plantar 50 mil árvores nativas de Portugal, autóctones portuguesas. Temos também o Autóctone de Parque lá fora, onde temos uma árvore autóctone de queda do nosso país. O nosso principal objetivo, e tenho comunicado aqui a toda a equipa, e é um desejo profundo pessoal também, é que a Antarty seja uma marca em que os portugueses se orgulhem de ser uma marca portuguesa. Claro que temos consciência que para isso não podemos ficar na zona de conforto. Temos que ir mais além, não podemos ser uma simples fábrica de móveis ou de sofás. Nós temos que ser mais do que isso. Nós temos que ter responsabilidade ambiental. Além da responsabilidade social, agora mais recentemente, a responsabilidade cultural também. Contar a história da Antarty, contar a história da mercenaria. Nós sabemos que com isso, não estando só a marcar território e descentralizando a marca Antarty, não estando cingida aqui a roberdosa paredes com a fábrica, mas estando com lojas por todo o território português. Mas com estas iniciativas, nós vamos chegar lá. Tchau. 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 Tchau.